De palmas para a última escola se apresentar esta noite. CML, Colégio Martin Luther de Estrela. O Colégio Martin Luther acredita que valorizar a música é investir no ser humano e possibilitar o desenvolvimento de potencialidades e habilidades, de acordo com o lema que norteia suas práticas, porque no Colégio Martin Luther, aprender é para a vida. A orquestra é formada por 35 alunos do quinto ano do ensino fundamental ao ensino médio. Possui como instrumentos flauta doce e transversa, teclados, escaleta, violinos, guitarra, baixo elétrico, bateria, percussão, trompete, saxofone alto e tenor. Desde 2010, o grupo está sob a regência do professor Cristiano Leonard. Graduado em Música e pós-graduado em Educação Musical pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A orquestra possui um repertório que vai da música sacra a popular, do rock ao folclórico, buscando sempre executar temas diversificados e peças atuais. O grupo já realizou inúmeras apresentações em diversos eventos no Vale do Taquari. As obras apresentadas pelo grupo serão Evidências, de José Augusto e Paulo Sérgio Valle, com arranjo de Lucas Welp, e Hein Klein na Musik, de Mozart, com arranjo de João Pinheiro Brode. Amém. 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 Nas nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vão negando as aparências Disforçando a deminência Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu consigo no teu peito Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Dizer de mim Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você Quer viver pra mim Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade E ainda você Quer viver Pra mim Vamos ligar aí as luzinhas dos celulares Olá Vamos ligar as luzinhas dos celulares Pessoal Todo mundo com a sua lanterna Vamos lá pessoal E nessa loucura Cantando junto Não te quero Tô negando as aparências Desfazendo as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Quero ouvir Vocês Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer ser feliz Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer ser feliz Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Obrigado.